A distância para chegar aqui foi grande, mas parece que mais longe ainda está dos problemas serem resolvidos no loteamento Santa Filomena em Paço do Lumiar. Não parece, mas essa é a Avenida São Raimundo. Ela está no meio do conjunto onde moram quase 300 pessoas. Nessa outra rua, que liga a comunidade a outros seis bairros, o mato está alto e quem trafega por aqui tem uma lista de reclamações. É muito buraco, é horrível aqui, todo tempo é isso. Quando é buraco, é poeira, o carro não passa e quando chove piora a situação, entendeu? A situação piora, quando chove, lama, seudor, não dá para passar nada. Nem a gente andando não dá para passar, a perna não dá para passar, entendeu? Às vezes eu venho com minha filha que não vem de carro, eu venho com ela no ombro, no braço, entendeu? É muito complicado a situação aqui. Já está um tempo já desse jeito, entendeu? Além disso, existem lixões ao redor. Apenas nove postes de iluminação pública estão funcionando e como parece que o local está mesmo abandonado pelo poder público, já tem lugar até sendo invadido. Após várias tentativas de falar com a prefeitura, a comunidade resolveu chamar a imprensa mais uma vez. E a nossa perspectiva, ou expectativa, é de que, mais uma vez, a imprensa funcione, faça o seu papel e, através dela, nós consigamos chegar ao poder público. Uma vez que o prefeito daqui de Paço Lumiar sequer tem uma agenda para atender a população. Apesar de todos esses transtornos, a promessa que eles recebem é só uma. Convém salientar que, desde outubro do ano passado, nós estamos nessa luta. Tivemos três reuniões. A educação por lá também está pedindo socorro. Essa professora ressalta a dificuldade que os alunos têm para chegar à escola pela falta de infraestrutura. Os meninos que moram aqui, eles vão pegar transporte aqui. Quando chove, a gente fica no alagado, a água vem até o meio da canela, a gente passa por dentro d'água. Tanto faz por aqui, pela esta rua, como por a outra. Parece, assim, uma coisa comum a gente viver desse jeito. A Prefeitura de Paço do Lumiar, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, informou que o loteamento Santa Filomena, que foi entregue sem qualquer infraestrutura urbana, está na programação para as obras de limpeza e terraplanagem. A previsão é de que as máquinas irão para a área do loteamento no final deste mês.